Com um pouquinho de humildade, essas manifestações podiam servir para as pessoas que tinham propostas com densidade chegarem nas que não têm, para conversar, sem dedo apontado, você é um isso, você é um aquilo. Essa proposta é porque? Você acha que essa presidente aí, nós não somos empresários que dominam o governo desde sempre? Fernando Henrique foi a mesma coisa, em qualquer um que sentar lá vai ser a mesma coisa, não adianta tacar um governante, é a estrutura da sociedade, é a forma que as empresas mandam no governo, pode ser qualquer governo, conversar, velho, com carinho, com respeito, coisa que a esquerda não sabe fazer, não sabe tratar com carinho, não sabe tratar com respeito, só sabe se arrogar a ciência da verdade e ditar como você tem que fazer isso, se você não fizer, você é um isso, você é um aquilo, parte para o instinto. Cara, quando eu converso com uma pessoa, por exemplo, uma avózinha aqui, na época das chuvas, da tragédia, todo mundo estava na rua, todo mundo estava limpando destroços, catando o corpo, sabe, e uma velhinha elogiando um político safado que vem aqui comprar votos, a primeira coisa que ele fez foi ficar com um carro cheio de quentinha para dar para as pessoas, é um vereador, foi até candidato a prefeito, a gente vê que o cara é um sujo, só que um dia ela foi levar o neto dela no posto de saúde e não encontrou, não tinha documento, não encontrou assistência, desesperada falou com o assessor desse cara, o cara foi lá e voltou com o bilhete dele para atendimento, ela pegou aquilo ali, levou no médico e foi atendido na mesma hora. Para ela, aquele cara é um salvador do neto dela, eu vou chegar para ela e falar, mas o cara é um safado, eu vou fechar a porta dela para mim, eu estou vendo como ela pensa, então eu não vou falar que o cara é um safado, eu vou deixar, esse é um procedimento comum na política, na sequência eu posso conversar com ela, pode descobrir coisas, as coisas vão acontecendo, ela mesma vai chegar à conclusão, eu posso sugerir, para ela observar bem um lado e o outro, mas deixa ali, se eu falar, mas o cara é um safado, nunca mais eu vou poder conversar com ela, essa é uma burrice recorrente da esquerda, a arrogância bloqueia a inteligência, quando o cara se sente superior, ele perde um bocado de percepção, deixa de enxergar um monte de coisa e enxerga da maneira que lhe convém ao ego, e não que uma coisa é de verdade, perde a humildade, você perde a humildade, a sabedoria some da sua vida, essa é a diferença entre o saber e a sabedoria, o saber você está na escola, pós-graduado, cheio de livro, mestrado, pós-doutorado, sei lá que porra, esse é o saber, frequentemente ele resvala para a arrogância, para a sensação de superioridade, já a sabedoria não, você adquire na vivência, no contato, no dia a dia, sacou? E a sabedoria já pressupõe a humildade, sem humildade não tem sabedoria, sacou? A sabedoria já pressupõe a humildade, senão não é sabedoria, então eu considero a sabedoria muito superior ao saber. É interessante que eu estou entendendo, tem uma frase do cara de chão de branca, e ele fala isso, essa frase clichê, o último degrau da sabedoria é a humildade, só tem quem fala o resto, ele fala a humildade para se entender que nunca haverá o último degrau, para quem se propõe e ser um sábio, que é quando uma coisa está se atualizando, você tem que estar sempre nessa humildade, você nunca vai alcançar a sabedoria, a sabedoria é um estado de busca permanente, eu vou com a ver com isso. É isso, é isso, mano, o tempo todo aprendendo, o tempo todo pronto para reconhecer erro, ao contrário do cara do saber, quando você mostra um erro dele e se ofende de você, como um insulto, vem dele aproveitar a oportunidade não, ele te esculacha, ele entra em conflito. Eu lembro que eu fui tratar de um dente lá em Belo Horizonte, na Católica, e era canal, então eu tinha que ser de graça. Aí eu fui na triagem, cheguei atrasado, porque as coincidências acontecem. Eu morava em Prudente de Moraes, cheguei em Belo Horizonte, ia ser umas nove horas da manhã, aí fui na odontologia, cheguei lá, estava aquele monte de alunos de branco e três professores, um mestre e dois auxiliares. Conversando, eu cheguei na porta, olhei, aí o professor me olhou assim, falei, a triagem, onde é que era? Não, a triagem era seis horas da manhã. Falei, pô, eu moro no interior, cara, vim de longe pra caramba, não deu tempo de enxergar, cara, não tem um jeito não. Aí ele olhou pra turma e falou assim, tem alguém que chegou atrasado pra estar sem paciente? Aí o cara falou, eu, era o melhor de todos, velho, foi o que tratou de mim, ele chegou atrasado porque ele tinha que ser, trabalhar comigo. Aí tá, vai lá, aí entrei num salão com umas duzentas cadeiras de dentista, vazia porque a triagem tinha acabado. Aí eu deitei, o cara deu em isolamento, aí diagnosticou o que era e qual tratamento que precisava, aí o professor veio conferir. Quando ele viu, ele estranhou, deu pra ver na feição dele, porque ele estranhou. Aí ele falou comigo, mandou tirar o aparato todo, tinha um aparato enorme na minha cara. Quanto tempo esse dente tá aberto? Coisa rara, porque no período que eu passei lá de seis meses, eu não vi esse professor falar com nenhum dos pacientes. E eram todos nitidamente indigentes. Ele falou comigo, né, que teve benevolência, ele falou, quanto tempo esse dente tá aberto? 5, 6 anos. Não é possível. Isso não enxou, não? Eu falei, enxou. O que você fez? Eu banhei com erva, com malva branca, chá de malva branca, bem quente, e desinchou em uma tarde. Aí ele deu uma risada de deboche, assim, com os outros dois, e resolveu me explicar, por caridade. Falei, sabe o que acontece? Quando você usa a temperatura quente, a água quente, na boca, dilata os vasos, e a infecção flui. Foi isso que desinchou. Não foi a erva que você usou. Eu falei, ah, que interessante, porque eu tinha feito com uma bela dona, erva macaé, com várias outras ervas, igualmente quentes, nenhuma desinchou. Só desinchou quando eu usei malva branca. Mas, com silêncio, constrangedor. Os caras ficaram mais constrangidos do que ele. Ele me olhou, assim, como quem foi insultado, virou de costas, e eu ouvi, assim, de costas, ele falando, essas garrafas, e saiu andando. E os outros dois foram junto. Aí eu falei com o cara aí, tá vendo aí, ó. O cara se acha tão superior, tão sabedor de tudo, que acabou de perder a oportunidade de aprender uma coisa que ele não sabia. Aí o aluno falou assim, esses caras são ciberna. Como é que é o nome da erva? Nova branca, isso. O cara foi um dentista, um bom dentista. Ele fez um tratamento na minha boca que durou muito tempo. Bom, a pessoa acaba se aprisionando, né, nesses conceitos aí, né? É. Se você não tiver a vocação, velho, e a segurança individual, vocês se adaptam. Você vai agir como todo mundo age. E se você tiver a índole de agir de maneira própria, você fica angustiado. E não vai entender a sua angústia. Pô, tô exercendo a minha profissão, tô ganhando dinheiro, eu sinto angústia. Você não localiza, porque você se submeteu ao que não é você. Não é da sua índole. Você tá fazendo porque todo mundo faz. Isso é um sacrifício, velho, é um sofrimento. Aí o meu vai pro antidepressivo. Vai no psicólogo, que dá a ele um mecanismo pra ele se adequar. O psicólogo nunca vai dizer, não, essa estrutura que você tá vivendo da sociedade violenta você de tal maneira que você entra nesse desequilíbrio. Você tem que se livrar dessa estrutura. Não, ele faz o contrário. Você tá com dificuldade de se adequar à estrutura vigente. Então, eu vou te dar um exercício mental, um exercício respiratório, um remedinho pra você se adequar e entrar na fila. O problema todo tá na estrutura da sociedade e o que ela nos impõe. Mas as ciências foram adequadas pelos interesses empresariais, pra adequar as pessoas a esse sistema que maltrata todo mundo e benefício de um punhado que usufrui de privilégios incríveis. E são gente, velho, que é triste, sabe como? Quando eu vendi quadros pra galeria, eu entreguei pra muita gente rica e tive a oportunidade de conviver. Gente muito mais rica do que foi a minha família. Ricardo Teixeira. Eu estive na casa dele pra entregar quadro. Eu fui recebido pelos empregados com aquele olhar de cumplicidade. Tá se dando bem. Ah, você que é o pintor, né? Tá se dando bem. Entra aí. Ele tinha um... Atrás da casa dele tinha uma construção, assim, de vários quartos, de dois andares, assim, pros empregados. Um monte de empregados. Aí eu fiquei ali, conversei com a mulher dele, uma mulher de 30 e poucos anos, ele com 70. Estimulei o desenho que ela mostrou. Olha esse desenho aqui que eu fiz e tal. Pô, pinta ele, cara. Tá lá. Ah, pinta pra mim, mostra pra mim como é que fica. Eu fiz isso na casa da secretária dele. Aí, quando ela me encomendou os quadros e eu fui levar na casa dela, ela começou a querer me impressionar. Essas pessoas, elas são formadas no código de superioridade e inferioridade. Todo mundo que chega nelas chega com um astral subalterno. Elas sentem isso. E elas esperam isso. Elas se sentem confortáveis com isso. E eu não chego. Eu cheguei olhando a casa. Pra mim, aquela casa era uma ofensa. Não tapa na minha cara, mas não falo nada. Fico na minha. Só me incomoda de estar ali dentro. É muito luxo, cara. E eu lembro da carência à minha volta. Eu falo, insensibilidade, meio desumano isso. E fico na minha, tranquilo. E a figura sente que eu não estou ali encantado. Sente que eu não estou naquele astral subalterno. Eu converso com ela de igual pra igual. Sem arrogância, mas sem subalternidade. E a figura começou a se aplicar e me impressionar. Essa mesa aqui, uma mesona grande, de uma madeira clara. Comprei num leilão da Alemanha e tal. Veio de navio pra cá e tal. E eu, temos que ouvir aquilo. Tranquilo. Aquele quadro lá também eu comprei lá. Eu olhei pro quadro uma merda. Eu acho aquele quadro perfeito. Você não acha? Tá me botando teste. Falei, olha, você tem um olhar emocional, um olhar afetivo. Você gosta do quadro, entendeu? Então você acha ele perfeito. Eu já não tenho essa afetividade pelo quadro. Eu tenho um olhar técnico, frio. Ela botou a mão na cintura, assim. Mas eu acho ele tecnicamente perfeito. Você não acha? Porra, ficou falando merda. Ela não pinta. Como é que ela tem um olhar técnico? Ela tá me cobrando por chance aqui, sim. Falei, olha, eu daqui de onde eu tô vejo vários erros nele. Não é perfeito, não. Me mostra um erro desse quadro. Aí eu fui lá, botei o dedo. Tá vendo essa árvore aqui? Olha, ela tá na beira de uma lagoa. A lagoa é espelho. Ela reflete exatamente a imagem. Olha o reflexo dessa árvore. Tá tudo errado. Aí ela ficou assim, olhando pro quadro. Falei, eu vou parar por aqui pra você não desgostar do quadro. Eu só falei, você me pediu. Então eu tô me sentindo bem. Subiu o escado, subiu. E eu fiquei por ali sem receber os meus quadros. Fiquei ali, olhando as coisas bonitas que estavam lá, esperando. Nada. Aí passou uma empregada uniformizada. Falei, ô, ô, ô. A madame subiu aí e não pagou os meus quadros. Você vai receber pra ir embora. Tem pelo menos uns 20 minutos que ela subiu. Ela subiu? Subiu. O que ela falou? Falou que não tava se sentindo bem. A mulher fez assim mesmo. E não te parou? Falei, não. Eu preciso receber pra ir embora. Pera aí um pouquinho. Aí subiu. Demorou um pouquinho. Daqui a pouco ela voltou com o envelopinho. com a grana dentro. Que rico tem essa? A minha companhia mandou dinheiro, né? Bota no envelope, te entrega no envelope. Ela veio com o envelope. Aí eu tirei do envelope, contei o dinheiro, botei no bolso. Falei, fala com ela que eu não preciso do envelope, não. Tá tranquilo. Tem como alguém me acompanhar lá fora por causa dos cachorros? Ela chamou um carro e o cara me acompanhou. E eu saí sabendo que não ia mais ter encomenda nenhuma dali. Porque antes disso, inclusive o Ricardo Teixeira tinha chegado lá com aquele monte de segurança dele, tinha ficado assim do meu lado. Cara, você precisa ver que a energia é ruim, né? Claro, mas o sol tá perto dele você já sente uma coisa, né? O vazio, cara. É um vazio raivoso o cara tem. Eu acho que tem muito crime em cima dele. Ele vibra de um jeito desagradável, sabe? Não tem brilho nos olhos. Não parece uma pessoa, velho. Parece um robô, sabe? Com um olhar estranho, sabe? Criminoso, vazio. Não disse nada que prestasse. Não vibra decentemente. É só ostentação. Vamos pra sala de cristal. Ele manda desse... Não, mas, cara, que o movimento mais revolucionário mesmo que eu já vi foi o movimento hippie. Porque ali você não via pessoas ensinando o que fazer, você via pessoas fazendo, né? O cara começava a viver da forma que ele achava certo. Não quero mais comprar comida industrial, plantar, vou colher. Vou ser solidário, vou dividir, vou fazer grupos solidários, não vou ser competitivo. saca? É ser a mudança que você pretende no mundo. O que dizia Gandhi. Você, assim, ouviu falar dos hippies e aí começou a pensar ideologia? Eu via, eu via quando eu era moleque, mano. Eu via e não entendia muito bem. Você se lembra a primeira vez que você viu um hippie, assim? Na porta da padaria, na Tijuca. Eu era incumbido de comprar o tom de manhã. E tinha um hippie que frequentemente dormia na porta da padaria. E ele acordava, subia num caixote e ficava falando com as pessoas na fila. Eu não entendia muito bem o que ele falava. Eu tinha sete anos, oito anos, menos, seis. Mas eu achava bonito ele falando. E me lembrava Jesus Cristo, cabelo comprido, barro, falando de paz, de amor, solidariedade, coisas que eu não entendia muito bem. Mas me encantava. Só que na minha casa ele era desqualificado. Maluco, drogado. Mas ele dizia coisas que me tocavam e eu ficava assim, pô, esse cara é maluco, esse cara é drogado. Depois eu via os hippies também, mas aí eu vivia a vida militar, né? Até eu ser militar eu só olhava de longe. Depois que eu saí do exército, que eu fui fazer cursinho, aí eu comecei a perceber isso mais de perto. Aí eu já viajava de carona, me assemelhava em muitos comportamentos, dormir em qualquer lugar, comer qualquer coisa. Já me assemelhava, já me aproximava mais, já ouvia, mais. Quando eu dizia cordas, eu não fui, não fui seguir a onda, eu fui sair do sistema, porque o sistema me massacrava. E de repente eu me vi com o cabelo comprido, eu aprendi artesanato porque eu estava afim de trabalhar alguma coisa, eu estava cansado de comer o que me dava, fazendo brinquinho, começar a colher bambu. Eu me lembro de cada etapa, quando eu comecei a usar espinho de mandacaru, quando eu comecei a usar coisas do mar, troquei um brinquinho de pedra por uma boca de tubarão e arranquei os dentes, aprendi a fazer corrente peruana, aos pouquinhos, já com o filho, já fui desenvolvendo artesanato. Enquanto eu adquiri a vivência e experiências, a partir de um certo ponto eu comecei a ter necessidade de dizer o que eu estava percebendo, dar a minha opinião. E eu só tinha o meu trabalho para fazer isso. Aí eu aprendi gravura em metal, comecei a fazer os brochinhos, que o auge deles foi em Minas, que eu só fazia brochinho, com símbolos, frases, pensamentos, um monte, botava as pessoas para pensar, aí eu estava me realizando. Eu estou botando pensamento, estou questionando os valores, essa é a minha proposta, questionando os valores, os padrões, estimular as pessoas a cansarem por cima. Aí de repente eu estava no meio do movimento hippie, mas o movimento hippie já estava deteriorado. Quando o sistema, antes deu entrada, na década de 70, eu me lembro quando o bandido passou a ser barbudo e cabeludo, antes o bandido era de chapéu preto nos faroestes. De repente rolou um filme A Carona, aí eu era um cabeludo e barbudo que matava sob tortura todos aqueles que davam carona para ele. Já era o processo de criminalização do movimento. Quando os hippies apareceram, eles foram desprezados pelo sistema. Pessoal de merda, não consome porra nenhuma, não vale nada. Aí os hippies começaram a expor nas praças e aí a juventude começou a adorar os hippies e via aquelas propostas de paz, de união, de solidariedade, a juventude começou a aderir em massa. Todo mundo começou a vestir roupa hippie, falar de paz e amor. Aí o sistema falou, não, isso é muito contagioso. Quem são esses caras? O que eles propõem? Aí mandaram lá pesquisar, né? E quando voltaram os pesquisadores, qual é a proposta? Não comer comida industrial, não ser consumista, ter solidariedade, viver com muito pouco, plantar paz, amor e união, tudo que ameaça o sistema. Aí, meu irmão, o sistema de segurança caiu em cima. Nunca a maconha tinha sido tão perseguida, velho. A lei contra a maconha surgiu em 1860, se não me engano. Mas eu imagino que eram os latifundiários que perceberam que os filhos estavam indo para a senzala, voltando com o olho vermelho, sem querer bater em ninguém. Isso é coisa de escravo, vamos proibir. Proibiram, mas nem a polícia levou a sério. Ninguém perseguia, velho. Ninguém perseguia, ainda peguei os restantes, assim. Quando eu estava já fazendo atesanato, eu estava na cidade de Santa Teresa, interior do Espírito Santo. o hippie entrando na cidade fumando um baseado enorme, velho. Eu tinha 19 anos, o cara tinha 30. Entrando e fumando maconha normal, sem medo, passou na frente da delegacia fumando, sentou na praça, terminou de fumar e eu fiquei impressionado. Esse é um filósofo. Sentei do lado, fiquei conversando com ele. Era um remanescente. Era um remanescente. Eu conheci um monte que morreu, cara. Que a polícia matou, que morreu atropelado, que ninguém desviou no caminhão, passa no acostamento e atropela, sabe? Bom, um monte, velho. A perseguição foi terrível em cima dos hippies e ninguém divulgou. E esse processo que você acha da deterioração, quando você veria hoje? Assim, você tem contato com a galera que está na estrada? Meu irmão, o pessoal ficou mais fechado. Antes era bem aberto para todo mundo, não discriminava o Careta, sacou? Hoje não, hoje discrimina. O que ficou, velho, tem pouco a ver com o movimento hippie. mantém a forma, mas perdeu muito do conteúdo, cara. Agora você vê os caras serem competitivos. Você consegue ver briga em feira? Inveja. Feira hippie? Briga, disputa, inveja, má vontade, panelinha, mafiazinhas. Aí eu preferia expor junto dos camelôs. Pegava meu artesanato e ia para a calçada, não queria expor em feira. Exatamente por causa das futricas. A coisa foi mediocrizada. E aí deixou de ser ameaça. Aí passou a ser tolerada. Você vinha estragar uma feira, velho, quando ela deixava de ser espontânea. A prefeitura vinha, cadastrava todo mundo, regularizava, aí ficava uma merda. Virava um cocô. Tinha sempre um representante que era chefe dos outros. Acabou, velho. O movimento não tinha hierarquia. Hierarquia era uma coisa inexistente. O sistema entrou, poluiu, esterilizou, agora pode. Só ficaram os piores. Os bons sumiram. E você, na época que você vendia assim, você se sentiu como comerciante nesse termo da palavra? Não, porque o comerciante para mim é o que compra e vende. Eu pegava matéria-prima, transformava completamente, fazia um produto e oferecia o produto do meu trabalho. Eu não estava fazendo comércio. E quando o neguinho falava, não, isso aí é comércio, eu dizia, não é não. Eu estou sendo remunerado. Isso aqui é um produto do meu trabalho. Eu não comprei para revender, eu não tenho margem de lucro. Eu compro matéria-prima. Metal liso, compro ácido, compro percoleto, compro gás, uso maçarico, compro arame, faço fecho, faço um produto manual. Então, eu não estou fazendo comércio, eu estou comercializando o meu trabalho. Isso não pode ser classificado de comércio. Eu pedia desconto, eu não faço desconto, eu faço artesanato, eu faço arte, eu tenho desconto, você tem que falar com o comerciante, o cara que tem margem de lucro e sabe como é que ele pode reduzir. Você me pedir um desconto, é a mesma coisa que você chegar no fim do mês e o patrão falar assim, pô, cara, a situação hoje está difícil, faz mais barato o seu salário. Ninguém vai querer, né? Então, o cara quer diminuir a minha remuneração, que já é um sacrifício botar um preço no troço. Para mim, sempre foi difícil, cara, porque eu nunca quis cobrar caro. Difícil, modificar o preço era impossível. É mais fácil dar do que fazer mais barato. E eu ia te perguntar assim, você sente que a estrada, de alguma forma, ela tem uma dinâmica de se auto-educar, é uma escola assim, você estar nesse caminho da estrada, esse fluxo da liberdade? Eu acho que é uma situação de oportunidade de aprender. Mas aprender não depende da oportunidade, depende da sua disposição interna. Conheci um monte de maluco do estado que não aprendia porra nenhuma. Só fazia merda, aprontava, sofria consequências e não aprendia. Como é que eu podia simular melhor? Como é que eu podia mentir melhor para não ser descoberto? O cara não percebia as coisas. Viajar não abre a cabeça de ninguém, porque abre a cabeça e a disposição interna. Você pode viver a vida inteira num lugar só e crescer pra caramba por dentro. Porque as experiências estão na vida, estão na vivência, não estão espalhadas pela estrada. A estrada tem grandes oportunidades, porque é uma norma de experiências muito variadas. Acontece coisa o tempo todo. Você está 24 horas exposto, você está escondido, dormindo e você acorda com alguém entrando. É um barulho. E você já vai entrar em contato na madrugada com alguém que vai dormir ali também. Ou então é a repressão chegando, alguém que chamou a polícia porque viu você entrando. Você vai trocar ideia com os policiais, dependendo de como você age. Aí você pode aprender muito. Não, você pode não aprender nada. Porque vai vir, a repressão vai vir pra cima de você. Se você se deixar revoltar, cara, fudeu. Não aprende nada. Só deteriora, só deforma o aprendizado. Quando você tiver calma, humildade, disposição de aprender, abrir a cabeça mesmo pra aprender, pra reconhecer erro, pra se consertar por dentro. Como você quer consertar o mundo, é preciso consertar por dentro primeiro. A gente está todo moldado internamente por esse mundo impregnado dos valores vigentes, que são falsos, que são trabalhados profundamente por psicólogos do inconsciente, que trabalham pra mídia, pra publicidade. São estatísticos, sociólogos, psicólogos, publicitários, marqueteiros. A nata do curso superior está a serviço do condicionamento mental. Porque a mídia paga bem. Entra nas faculdades e procura os melhores. E eles se deixam levar. Vão ser muito bem remunerados. Está dentro dos padrões mundiais, isso é ser vitorioso. Então você está traindo a sua humanidade e você é louvado. Se você vai defender a sua humanidade, você vai ser perseguido. Olha o Julian Assange. Olha o Bradley Manning. Está preso. Por quê? Porque ele era um moleque de 22 anos que cresceu acreditando que os Estados Unidos era o rei da democracia, o defensor dos direitos humanos. Era a nação padrão. Salvava o mundo das maldades. De repente ele foi posto no setor de informações da guerra do Iraque. Ele viu os crimes de guerra e ficou estarecido. Não foi isso que eu aprendi. Entrou em crise de consciência. Ele falou, eu vou revelar isso. Isso é a entrevista que ele deu. Eu vou revelar isso porque aí a multidão, o povo dos Estados Unidos vai se levantar e vai consertar esses erros. Vai impedir que isso aconteça. Isso só acontece porque ninguém sabe. Revelou tudo. Milhão de informações. Vídeos que saíram no Eclipse. Ele fez isso por um problema de consciência. Ele fez tudo para desequilibrar o cara. Está com 25 anos agora. Está perdendo a juventude. Por quê? Porque o império que trai a humanidade, o império das corporações, que não é um país, é o punhado que comanda, não admite traição, cara. Você tem que trair a sua humanidade. Nunca eles. Eles acham que o natural é esse, é enganar todo mundo para manter privilégios. É um grupinho, velho. Um grupinho, um punhado. Que se a população acorda, e esse é o pavor deles, eles não têm poder nenhum. O poder deles é tudo fundamentado na subalternidade. Se duvidar, os caras não sabem nem limpar a própria bunda, mano. Precisa de um pobre lá para limpar a bunda para eles. Eles não sabem fazer nada. Não plantam o que come, não costuram a própria roupa, não constroem a casa que vive, não tiram o lixo, não fazem faxina, não preparam a comida, não lavam a roupa. Os caras não sabem fazer nada, velho. Se eles não têm subalternidade, eles estão fodidos. Então eles mantêm o cabresto. Tem que ter a subalternidade. Para isso tem que ter a inconsciência, tem que ter a competitividade. O povo tem que estar brigando entre si. Não pode estimular a solidariedade. Ao contrário. Você fala que o livro é frágil, é isso que ele diz. É, ele é totalmente dependente, cara. Uma frase que eu tenho dito por aí para pessoas que são empregadas, principalmente esses explorados máximos aí, e é interessante a reação das pessoas. O patrão é aquele cara que depende de você, mas diz que você é que depende dele. É aquele cara que joga você na rua se ele achar conveniente para ele e você vai seguir vivendo. Mas se ele perder tudo o que ele tem, ele se mata. Ele não tem estrutura. Ele não tem coragem. Ele não tem a capacidade de superação que a classe mais pobre tem. Porque ele não convive com dificuldade. Qualquer dificuldade ele manda resolver. Ele não resolve. Já o pobre não. Ele convive com dificuldade o tempo todo, cara. Ele perde casa. Ele perde a família inteira, velho. Ele continua vivendo. Passa um tempo triste. Fechado e tal. Mas daqui a pouco você vê que o cara construiu uma casa, já está casando de novo, já está constituindo outra família. Ele não se mata. Ele supera. Porque ele está acostumado com dificuldade sempre. Então ele vai superando. A capacidade de superação da classe mais pobre é infinita, velho. Já a capacidade de superação dos píncaros da sociedade é nula. Não existe capacidade de superação. A não ser que eles possam pagar para pessoas superarem para eles a dificuldade deles. Eles jogados na dificuldade, você vê o pavor desses caras é ficar pobre. Eu conheço uma ex-jornalista da Bandeirante que ela falou que em determinado ponto proibiu-se divulgação de empresário que se suicida na Barra da Tijuca. O que era comum o cara ficar na merda, matar a família e se matar depois. Ele tem pavor de ficar pobre. Tem pânico. Ele não se sente um ser humano, ele se sente um ser privilegiado. Se ele perder os privilégios, ele se mata. É aquela coisa, o cara quando acostuma com o privilégio, ele começa a achar que o privilégio dele é um direito adquirido. Não vê no privilégio a causa da miséria, como eu vejo. Eu olho para a classe de origem, a classe que me deu origem, eu olho com benevolência, porque eu cresci amado nesse meio. E sei como as pessoas pensam, não são todos ruins, são inconscientes. E eu olho com pena. Os caras não têm consciência do que eles produzem, não têm consciência do que eles estão servindo, de que tipo de poderes eles estão servindo. Eles são crentes de que é isso, não tem outro jeito, sempre foi e sempre vai ser. E esse despertar crítico, como você, que nome você daria para isso, para essa pessoa que de repente consegue perceber essa construção social que foi feita nela e conseguir separar de repente o que veio a esse lixo que foi incorporado ao indivíduo dela e o que ela é realmente? Você dá um nome para isso? É um despertar, né? É uma tomada de consciência e as reações são muito variáveis. E nesse ponto, você acha que talvez mais do que aprender novas coisas, esse caminho de libertação poderia ser abandonar velhas e velhas coisas? Perceber que são falsas coisas que a gente acredita. Quando você percebe, elas vão desaparecendo. E é um perigo também, porque elas podem desaparecer e você encontra um vazio. E se o processo despertar, você acha que ele depende de inteligência, de sensibilidade? Qual característica humana que propicia essa opocrítica? Eu acho que é um conjunto, velho, mas eu coloco o sentimento acima de todos os outros. Da razão, da percepção, da lógica. O sentimento está acima de tudo. Você com um bom sentimento, você encontra um bom caminho. É a base para a sabedoria. É o bom sentimento. A solidariedade, a noção de que você pode estar errado, a noção de que você pode estar condicionado, a noção de que você combate na sociedade falhas que você carrega dentro de si, que é a tal da competitividade. Isso é indução. É preciso você ir incorporando novos valores, ou criando os seus valores, à medida que você vai dispensando os valores condicionados. Percebendo o mal da competitividade, você desenvolve a solidariedade. Porque se você simplesmente tirar a competitividade, fica um vazio. E o contrário da competitividade é a solidariedade, que é sentir o sentimento do outro. Solidariedade é isso. Por isso que é mais fácil o cara se solidarizar mais com a fome quando ele já sentiu fome. Se solidarizar com o doente quando ele já foi doente. Porque ele já sentiu aquilo. É possível você sentir o sentimento do outro sem ter vivenciado a experiência do outro. Mas é muito mais difícil. Precisa de um desenvolvimento muito maior. Já com aquele cara que está sofrendo a coisa que você sofreu, você tem uma solidariedade praticamente automática. Porque eu não já passei por isso, eu sei como é que é. Sacou? Eu acho que uma das ferramentas mais fortes que nós temos é a imaginação. Eu posso ver o cara vivenciando uma experiência brava que eu nunca vivenciei, mas eu posso, com a minha imaginação, me colocar no lugar dele e sentir o sentimento dele. Não tem ferramenta mais forte que a imaginação, cara. A imaginação livra você dos condicionamentos até religiosos. Basta você imaginar que você está no espaço e que o Sol é uma estrelinha, anã, com sisteminha planetária, ridículo. Diante de 99% de sistemas muito maiores tem sistemas planetários com centenas de planetas em volta, com milhares de planetas em volta. Nós estamos em uma das 200 bilhões de galáxias e é uma galáxia que já contaram 100 bilhões de estrelas. É uma coisa imensa, cara. Então, com a imaginação, eu posso perceber como a religião me deixa ridículo, concebendo verdades que a humanidade não tem condição de alcançar, cara. Um pouquinho de humildade, a gente percebe que as convicções religiosas não têm a menor base. Agora, eu vejo uma função social nelas. Eu não condeno a religião. Eu vejo como manipula, como atira as pessoas umas contra as outras, mas, ao mesmo tempo, ela fornece um código de conduta social que tem pessoas que não têm consciência desenvolvida para desenvolver sozinhas. Vamos dizer assim, é o pré-primário da consciência. Eu não faço o mal para as pessoas porque eu me sinto muito mal com isso. Acho desagradável. E eu tenho um prazer imenso quando uma atitude minha beneficia alguém. É um prazer que eu tenho. Não é uma vantagem, não é uma superioridade. Não, é um prazer mesmo que eu tenho. Mas as pessoas são induzidas a competirem umas com as outras, a fazerem o mal, a desconfiarem. Então, se a pessoa aprende a não fazer o mal por medo e a fazer o bem por interesse, esse é o primeiro passo. Um passo que a religião oferece para ela. Que é isso que a religião ensina, a fazer o bem por interesse no prêmio e evitar fazer o mal por medo do castigo. É um passo na conscientização. não posso dizer que isso é ruim. Eu queria... que isso é ruim.